Oi meninas, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Hoje eu vim mostrar pra vocês um look rock chic, um look pra festa, um look mais noturno, mais pesado, mais cheguei, mais carregado. Foi requisitado, fiz uma enquete no meu grupo no Facebook e as meninas escolheram esse look aqui, então, espero que vocês gostem. Começando com highbrow, eu vou passar nesse ponto mais alto da minha sobrancelha e eu vou passar aqui também no cantinho do olho. Só mesmo aqui. Agora, eu vou pegar o meu lápis preto da Sue Davids. Qualquer lápis preto que vocês tenham, gente, pode ser até os da Avon, pode ser os lápis da Vult, aqueles pretos mesmo, delineadores. Não precisa ser esse aqui em particular. Eu vou pegar um pincel pra espalhar esse pretão, que é a base da maquiagem. Quando eu chegar nesse cantinho daqui, às vezes eu espalhar pra cá, eu vou puxar pra cá. Eu não vou querer puxar muito esse olho hoje. Mais ou menos assim. Agora, com um pincel pontudinho assim, eu vou pegar minha paleta maqui, estas duas cores aqui, esta e esta. eu vou misturar as duas cores, tirar o excesso aqui na minha mão. E aqui em cima, no meu côncavo, eu vou juntar essas duas cores, essas três cores. A preta com as duas marrons. O nome das sombras que eu estou usando da maquiagem é Expresso e Coquete. Então, eu vou, de novo, pegar as duas. Vou juntar. Vou espalhar bastante, pra não ficar aquele marcado horroroso, que a gente vê por aí. Umas sombras marcadas aqui, que fica um horror de feio aquilo. Vou dar mais uma clareadinha, vou pegar a sombra mais clara, que vai ficar coquete. Minto. É Expresso que eu quero. É Expresso. Pronto. Então, ele já está um olhão bem escurão, bem pretão. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o mesmo lápis que eu estava usando, e vamos passar aqui dentro do olho. Vou passar aqui em cima também. Então, se eu vou passar nesse canto, eu vou olhar pra lá. E quando for passar nesse canto, eu vou olhar pra lá. Assim, eu evito de enfiar o lápis dentro do meu olho. Bom, agora eu vou usar essa sombra preta, que eu não me lembro o nome da MAC, depois eu vejo, eu coloco na description box. Eu vou passar ela bem de levinho, bem pouquinho. E essa outra aqui embaixo, acho que chama... Não lembro. Eu ia falar Black Tide, mas eu acho que Black Tide é uma outra, que é roxinha. Ela tem brilho, um pouquinho de brilho. Então, eu vou deixar assim por enquanto. Depois eu vou pegar um pincel mais assim, bem curto. Eu vou pegar a minha sombra preta de novo, e eu vou espalhá-la bastante aqui embaixo. E aqui em cima também. Agora, eu vou pegar um delineador com glitter. Delineador? É um delineador com glitter. Vocês podem usar no Brasil, não sei quem é que pode fazer delineador com glitter. Acho que é a Urban Decay, que vocês encontram no Brasil, na Sephora, em algumas Sephoras do Brasil. Eu vou passar... Evitar pegar muito esse cantinho aqui, porque eu quero deixar ele mais clarinho. Toda a pálpebra móvel. Até aqui desse lado. E embaixo também. Mas, ainda não está do jeito que eu quero aqui embaixo. Então, eu vou voltar com o meu pincel que eu passei a sombra preta. e eu vou deixar... Eu quero deixar ele mais pretão aqui. Bem pretão. Eu me lembro que anos atrás tinha um olheiro, acho que é um olheiro, né, que se chama no Brasil, na porta da loja Top Shop, em Londres, e ele me deu um cartãozinho para ser modelo de uma agência chamada Zebra Models, aqui em Londres. E o primeiro photoshoot que eu fui fazer, eles passaram essa sombra aqui, preta, bem pretona. E eu falei, nossa, meu Deus, vai ficar horrível essa maquiagem, mas ficou tão linda. E agora, cada vez que eu faço esse pretão, eu chamo pretão a la Zebra Models, que eu gostei muito. Agora, eu vou passar o meu delineador em glitter, aqui embaixo. Evitar aqui a marca d'água dos olhos. Passar bem aqui embaixo dos cílios. Enquanto ele vai secando, que ele demora um pouquinho para secar, eu vou aproveitar para passar. Ah, eu ia mostrar para vocês, eu comprei esse BB Cream da Rodile. E não sei se eu gostei muito não, eu ia falar para vocês que passei desse lado aqui, mas eu achei nada assim muito amazing não. Então, eu vou passar para a gente ficar com uma pele bem perfeitinha mesmo, sem perfeição nenhuma. vou passar o BB Cream por baixo e por cima a velha base de sempre, Super Stay 24 horas. Passar aqui bastante porque a gente mexe com glitter, mexe com sombra preta, cai bastante. agora. Eu não vou fazer minha sobrancelha porque eu já fiz antes, não demora muito tempo, todo mundo sabe como é que eu faço minha sobrancelha, não é segredo nenhum. Vou voltar na minha paleta de sombras, vou usar essa cor aqui dos brilhos num pincel fofinho. Eu vou só bem de leve dar umas batidinhas com essa sombra. Se você quiser, você pode usar sem o glitter também. Eu acho que, para mim, fica um pouquinho pesado sem o glitter. Parece que eu levei um soco no olho. Agora, o olho já está terminado praticamente. Antes disso, eu vou pegar mais um pouquinho. Ah, sabe o que eu vou fazer? Igual eu fiz no outro olho, meu bronzer da John John. Eu vou usar num pincel fofinho e eu vou espalhar aqui em cima, juntar. Ah, agora sim. Agora sim, tá bonito. Agora eu vou passar minha máscara. Ah, essa daqui é da L'Oreal, chama Miss... Manga? Miss Mangá? Eu acho que é Miss Mangá. Miss Mangá é bom, né? nos cílios inferiores também. Para secar mais um pouquinho, enquanto isso, eu vou passar o meu blush, que é o mesmo de John John. E agora, eu vou pegar um pincel fininho, meu delineador de sempre, Maybelline. E eu vou só cobrir aqui em cima. Vou puxar bem fraquinho, um risquinho. Não vou passar disso aqui. Vai ficar bem pretão para definir bastante este olho. Agora eu vou pegar a minha pinça e os meus cílios. Acho que esse aqui é o número 7 da MAC, não tenho certeza. Eu olho e depois eu confirmo para vocês. Minha cola de sempre da MAC, de Olash. E eu vou colocar aqui na minha mão. Colar meus cílios. para a sacola secar. Como eles são bem fininhos, eles não são muito pesados, a aplicação fica bem fácil. A gente espera essa cola secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou limpar minha mão, que está uma bagunça de cores, uma sujeira louca. E eu vou passar o meu batom. Batom de hoje, na verdade, não é batom. Ah, antes de eu passar o batom, eu achei esse bronze solar do... da Boticário. Eu tenho a velhinho, mas... eu achei que para o look de hoje ia ficar bem bonito. Ele tem um pouco de... de brilho, mas não é aquele brilho muito cheguei. Eu não gosto de blush com muito brilho, mas esse aqui é perfeito. Então é perfeito. O batom que eu estou usando é, na verdade, um brilho. Se chama Hush Hush da MAC. E ele é... Ele tem uma cor assim, mango. Estou com sombra preta aqui. Pronto. Então, eu acho que quando a gente carrega muito nos olhos, a melhor coisa é ter quase nada nos lábios. Outra opção, para quem não tem, acho que estava saindo de linha esse brilho aqui. Outra opção seria o creme das 8 horas da Elizabeth Agen, também é fantástico. adoro usar ele quando estou com o lábio ressecado. E esse daqui é o resultado final, meu povo. Bem fácil, na verdade, essa maquiagem não tem segredo. Sombra preta, sombra marrom no côncavo, bem espalhada. Glitter, em... delineador, delineador em glitter, máscara para cílios e cílios falsos e um bom lápis preto para você delinear a parte de baixo. Se quiser, você pode passar o glitter, se você quiser, você pode deixar sem. E se você quiser, você pode ficar sem glitter também, só ficar com a sombra marrom e a sombra preta, que também você já vai ficar com um look bem bacana para você sair de noite. E eu espero que vocês gostem. Beijinhos e até a próxima! E até a próxima!